Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju, eu tô aqui no início desse vídeo pra pedir o seu like e pra pedir pra você se inscrever no canal e ativar as notificações, que é muito importante pra todos os vídeos do canal chegarem pra você. E caso o vídeo não esteja chegando pra você, eu queria avisar que vai sair outro vídeo hoje às 6 horas e você não pode perder, beleza? É isso, vamos pro vídeo, espero que vocês gostem. Ai, Coringa, até que enfim a gente conseguiu ter o nosso jantar romântico longe desse acampamento. Valeu a pena nadar esse mar todo pra chegar na cidade, né? Ai, valeu muito a pena, eu fiquei tão mais apaixonada por você depois disso. Eu também tô cada vez mais apaixonada por você, você é tão legal comigo, eu tô muito ansiosa. Ansiosa não, eu tô muito feliz na verdade, porque esse acampamento novo é tão legal, as pessoas daqui são tão legais e tão boazinhas, só a gente que é do mal. Você tem razão, nós somos os mais furiosos e temidos aqui. Vamos subindo? Vamos, sobe, sobe, mas antes, vem cá. O quê? Vamos esquentar o nosso amor nessa fogueira. Ok, tá meio quente aqui já, você quer ficar perto da fogueira mesmo. E dá um beijinho em você. Ai, que fofo, valeu super a pena ter vindo aqui nesse calor, nós vamos sair daqui que eu tô queimando. Ah, outra coisa que eu queria te falar, eu amei esse iPhone que você me deu, esse iPhone 7 é um arraso. Vamos tirar uma selfie pra eu postar no meu vilão Instagram? Vamos sim, é porque sabe, eu sou rico, sabe? Então assim, é muito fácil, eu posso comprar o que você quiser, meu amor. A gente rouba vários bancos, né? Uhum, a gente rouba quantos bancos quiser. Ah, eu te amo por isso. Olha aqui. Só por isso? Pelo dinheiro? Como assim? É brincadeira, porque você é muito mal, foi por isso que eu quis dizer. Ah, tá. Porque a gente pode roubar várias coisas juntos. Olha aqui, vamos tirar uma foto. 3, 2, 1, e repolho. Mostrei a língua. Você ainda tem chiclete? Chiclete? É. Ah, então tá, vamos lá ver como estão as coisas, será que a bebezinha tá lá dentro? Filha! Eu não sei. Filha, querida! Filha! Oi! 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 Que bagunça é essa aqui? Que bagunça é essa, 2? É que... A sua filha, ela é muito doidinha. Eu digo, ela é muito... Legal. É igual a você. Que vida, um anjo, um amor. É isso aí. O que vocês estão escondendo de mim? Vocês o quê? Ela. Vocês estão me estranhos. Ela anda. Parece que o Homem-Aranha passou por aqui. Olha isso aqui, azul e vermelho. O que é isso no chão, Batgirl? Ah, isso aqui é que eu andei lavando muita roupa e aí caiu a maciante no chão. E cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Ah, ela tá lá em cima se trocando. Ela tá vendo televisão. Vamos lá ver ela. Vamos lá ver ela, então. Não! Não? Por que não? Quem passa por aqui? Ah, porque ela disse pra mim que queria privacidade. Ah, mas desde quando eu não posso ver a minha filha? O que ela tá fazendo lá? Ai, desculpa, gente. Agora não dá, por favor. Deixa o momento dela. Ai, se bem que ela tá ficando mocinha, né? Ela deve querer ter o momento dela mesmo. Vamos deixar ela. É isso aí. Mozinha, ela tem dois anos. Dá licença. Ai, Mercedes é super vilã. Então super vilões crescem muito rápido. Calma. Essa obra de arte é nova? Nunca tinha visto. Foi você que pintou, Batgirl. Ah, eu pintei junto com a sua filha, a Arlequininha. Ah, que fofa. Vocês são bastante amigas, então. Que bom que você cuidou dela enquanto eu estiver fora. E eu também comprei também com esse chiclete, olha. Ah, eu tava morrendo. Ah, eu tava com vontade de comer chiclete e você tirou de mim, Coringa. Ai, eu não aguento mais você. Não comendo, não, não. Tô comendo. Tem outro. Ei, gente. Oi. Tenho. Mas você vai ter que me prometer que vai, pelo menos, ajudar a Arlequininha a ser uma mocinha. Tá bom. Esse é meu. Pronto, obrigada. Olha como eu fico linda fazendo bola de chiclete. Pera aí, gente. Meu amor. Ah, está voltando a minha boca. O que tem dentro desses baús? Nossa, fantasias. Que legal. Coringa, pega uma fantasia de vaca. Eu acho que é a sua cara. Ai, que engraçado. Eu acho que é a sua cara. Tô brincando, meu amorzinho. Sabe o que é que eu vou fazer? O quê? Ó, se você continuar me trazendo assim, eu vou fazer igual eu fiz pra correr, sabe? Eu tava correndo pra fugir com chiclete. Eu posso fazer isso com você também. Quebrar tudo. Não, vai me jogar ali, não. Oi. Eu tenho presente pra vocês, olha. Um presente? O quê? O que é que é isso? Ah, não precisa abrir, é só deixar aí, porque só é uma embalagem mesmo. Nossa, é uma caixa vazia a sua falsa. Ah, e que presente feio. Não é. O que é isso? Eu, hein. Para de me enxergar, eu cuidei da sua filha. Não fez mais que sua obrigação. Eu vou ali no banheiro. Eu vou ali no banheiro. Eu acho que vocês estão escondendo muita coisa de mim. Vocês estão gaguejando pra falar. Eu quero só ver o que vocês estão escondendo. Tá, Coringa, vem cá, vem cá. O quê? Enganei eles, eu preciso escutar essa conversa. Eu preciso te falar uma coisa. O quê? Eles não podem me ver. É que a Alequina não tá aqui. Ela não tá aqui. Ela tá onde? Ela tá com o Coringuinha, mas... Não conta pra ninguém. Tá? Não conta pra Alequina. A minha filha tem esse Coringuinha pra cá. Isso que ela tá escondendo. Por isso que eu não posso ir ver minha filha. Ela tá com o Coringuinha. Ela tá lá com o Coringuinha e ela tá brincando. Mas não é nada demais. Eles só estavam brincando. Ah, acho bom. Ela vai ficar muito brava, Alequina, se souber. O que eu faço agora? Eu vou fingir que nada tá acontecendo. Olha, que legal esse cogumelo. Que bonito. Ela não pode descobrir. Se ela descobrir, tudo vai acabar. Eu não posso descobrir. Ai, eu posso. Se ela chegar aqui, vai ser a pior coisa. Então a gente tem que falar baixo. Se eu chegar aqui, vai ser a pior coisa. O quê? É isso que vocês estão escondendo de mim? Não, eu posso explicar. Não foi eu. Foi ela que me beijou. Eu não acredito que vocês se beijaram. Eu não acredito que você beijou ele, Batgirl. Foi ela que me beijou. Volta aqui, meu amor. Eu amo você. Só tenho olhos pra você. Vem cá. Ai, você é um mentiroso. Não fala mais comigo. Tchau. Não, mas eu te amo. Foi ela que me beijou. Deixa eu te dar um beijo. Se você quer saber de uma coisa, Batgirl, eu batei o Batman, tá? Ah, você matou o Batman. E agora eu tirei o Coringa de você. Eu sabia que você era uma falsa. Ainda percebo, você tá escondendo a minha filha. Coringa, você também é outro falso. Não fala mais comigo. Não, eu não sou. Vem cá, meu amor. Eu te amo. Eu não quero saber de nada. Sai daqui. Leite com biscoito. Ai, minha filha deve ter dado pro Coringa. Ai, eu não sei o que eu faço. Eu vou me esconder nessa cabana aqui que não tem ninguém. Eu vou ficar aqui pra sempre até o Coringa se explicar. A Batgirl é uma falsa mesmo. Não devia ter acreditado nela. Não, não fala comigo. Sai daqui. Eu vou ficar aqui até eles se explicarem. Eu nunca vou perdoar os dois. Nunca mesmo. Eu vou acabar com a Batgirl.